Canta alegre do final, a liberdade já é realidade. Rezo de força viva, esse nosso Piauí, o que vende é a esperança, o futuro promissor. Com liberdade e igualdade para todos, seguiremos com amor. Salve, salve, campo alegre, a princesa do vale do Vidalgo. Salve, salve, campo alegre, a princesa do vale do Vidalgo. A grandeza é consequência do trabalho, de um povo forte e de muito valor. Os teus filhos lutam em busca do progresso, campo alegre, vou te amar até morrer. Salve, salve, campo alegre, a princesa do vale do Vidalgo. Salve, salve, campo alegre, a princesa do vale do Vidalgo. Salve, salve, campo alegre, a princesa do vale do Vidalgo. Salve, salve, campo alegre, a princesa do vale do Vidalgo.